Música Olhar pra trás é tão difícil As dores voltam de tentar Todos os medos que tivemos As escolhas que não vou voltar Cada volta de sangue Escorre no meu peito Cada vida hoje em ti Não vai ressuscitar Não vai ressuscitar Não vai ressuscitar Não vai ressuscitar Cada grito em cada esquina E com o amor de meu ouvido Cada choro sem consolo Não vai se controlar Música Seguir em frente a pesar disso Nada vai nos controlar Seguir em frente a pesar disso Nada vai nos derrubar Cada volta de sangue Escorre no meu peito Nada vai nos derrubar Cada vida hoje em ti É o amor de meu ouvido É o amor de meu ouvido Música Pode vir qualquer dia ir A resistência vai ficar O corpo vai fortalecer E a gente vai continuar E a gente vai continuar Música 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 Música